Uma nova ponte vai ligar o Brasil ao Paraguai. A estrutura foi projetada para suportar o tráfego pesado de caminhões e desafogar a Ponte da Amizade, que vai servir só para veículos leves e turistas. É nessa região do Rio Paraná, perto do marco das três fronteiras, que será erguida a ponte entre o Brasil e o Paraguai, ligando Foz do Iguaçu ao município Presidente Franco. Serão 760 metros de ponte estalhada, com duas torres de sustentação de 120 metros cada. A estrutura foi projetada para suportar tráfego pesado. Assim, a Ponte Internacional da Amizade, hoje o principal corredor logístico entre Brasil e Paraguai, vai ficar exclusiva para veículos leves e ônibus de turismo. Vai amenizar as filas, os tempos de passar para ir ao Paraguai e voltar. Para o turista não ficar uma hora, duas horas dentro de um carro esperando para atravessar. Para dar início à construção da Ponte Internacional, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira. Durante a cerimônia que contou com a participação do presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, foi inaugurada a pedra fundamental da obra. Juntos, proporcionaremos dias melhores aos nossos povos. E para nós, como políticos, não existe prêmio maior do que a satisfação do dever cumprido. Também durante a cerimônia, foi assinado o repasse de recursos da Itaipu Binacional, que vai bancar as obras. O diretor-geral brasileiro de Itaipu explica que o investimento será diluído ao longo do orçamento nos próximos quatro anos, sem onerar a tarifa da hidrelétrica para não prejudicar o consumidor brasileiro. Reduzimos o escopo de alguns convênios e patrocínios. Encerramos outros que não tinham aderência à missão de Itaipu. E estamos centralizando estruturas que estavam replicadas. Além da nova ponte, os governos dos dois países também já firmaram compromisso com mais uma obra. Uma outra ponte será construída sobre o rio Paraguai, ligando o porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Essa obra é uma das principais etapas para viabilizar o corredor rodoviário bioceânico, chamado de Rota da Integração Latino-Americana, que vai ligar o Brasil aos portos chilenos no Oceano Pacífico, passando pelos territórios paraguaio e argentino.